Fala aí galera, meu primeiro vídeo aqui no meu canal, só que eu não estive louco E aí tá louco E aí tá louco Já ouvindo vocês dele aí, deixa o like Deixa o like em baixo Você não vai esquecer aqui no meu canal Ó Ó Ó Ó O diamante... Olha, eu vou fazer. O meu filho, o diamante, o meu filho. Onde você vai pegar o diamante? O meu filho, o meu filho. O meu filho. Tá, é muito bom. Da primeira maneira, tem que pegar o diamante. O meu filho, tá bom? O meu filho, o meu filho. Pegar o diamante primeiro. Eu tenho um filho. Não, deixa eu falar que eu vou pegar o diamante. 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 O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Boa, boa, boa! Matei de fora O que é isso? O que é isso? Meu Deus Eu não tô me dando medo, gente Cadê o povo, velho? Meu Deus! O zumbi aqui Vai, vai, vai Gente Se vocês gostam dos meus vídeos aqui no meu canal Se inscreve Aqui embaixo É só você clicar no botão de se inscrever-se E mais o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Todo dia tem um vídeo novo aqui no meu canal Eu faço um montão de vídeo aqui no meu canal todo dia Vou ver se eu faço de Free Fire Vou fazer o máximo pra me jogar de Free Fire Então, gente Vou jogar esse jogo aqui até comigo, tá? Vocês conhecem o jogo, né? Então É... É... Vocês... Pode até assistir outros vídeos aí que tem no meu canal E se inscreve embaixo Por favor, gente E deixa o like Um pouquinho É... Um pouquinho E o... Um pouquinho Vai ajudar A gente que você vai ver Vamos pegar uma Prideira E aí, que mãe Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Também deixa o like aqui embaixo! Ai meu Deus! Que arde! Yes! Venci! Eu acho! Ah não! Você não me matou! Eu não me escondeste! Gente! Eu vou terminar o Vita! Esse jogo até que é mais legal, não é? Tão... Tem... Tem gente aqui! Mãe! Ai! Estou indo buscar o outro e não fica o outro! Não, 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 não! Eu na mão! Mato Deus! Mãe! Que arde nesse negócio aí! Que arde nesse negócio aí! Aplausos Aplausos Matou, abriu uma queda Que legal Não tem um pau aqui, mata Mata Eric Meu Deus, tem esqueleto ali também Não, Eric Não, Eric O Eric fica ali O Eric fica ali de trefe Enquanto os monstros nascem Pra pegar ele Aplausos 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 Ai, morri Aplausos 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 O Eric Tem o Péu O pé! 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 Pessoal, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like embaixo e se inscreve no canal. É... Eu vou... Deixa o like embaixo. Se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!